Rapaziada, sabe o que eu tava pensando hoje aqui, mano? Imagina que doido a gente conseguir um draft com Pelé 99, Cristiano Ronaldo 99 também e o Messi 99. Seria um trio 99. Eu acho, não, tenho quase certeza que eu nunca consegui isso. E seria muito doido, mas muito doido mesmo, tá? Vocês já conseguiram isso no FIFA, mano? Juntar esses três 99? Mano, se alguém conseguiu, parabéns, você é brabíssimo, tá? Tá? Rapaziada, antes, deixa eu mostrar aqui o nosso grande patrocinador, que ajuda bastante o canal. Então dá aquela moral aí, pra quem não conhece, Blaze. Uma plataforma que tem jogos aí que você pode jogar e fazer uma graninha extra, porém, lembrando a todos, para maior de 18 anos, tá? Olha só, temos aqui Mines, Double e Crash. Última vez eu acho que eu fiz o Mines com vocês. Vamos de Mines de novo? Eu tô com um total aqui de 5.868 dessa vez, tá? Já retirei uma graninha. E agora, pra começar aqui, então, eu vou botar 3 mil. Vai ter 5 minas, tá? E esse jogo funciona da seguinte maneira. Eu tenho que achar o diamante. Se eu achar a bomba, a mina, eu vou perder. Já poderia retirar e ganhar aqui, então. Mas vamos lá. Ó, vamos lá, mais uma. Cara, se eu achar a bomba, eu vou perder, rapaziada. Onde que pode estar essa bombinha? Eu não quero ela, eu quero mais um diamante. Vamos garantir, vamos retirar aqui. Então, meu total foi pra 10.179. Como é que você faz pra participar aqui do Blaze, mano? Você pode fazer sua conta, tá? Vem aqui em depositar e tem várias formas pra você depositar o dinheiro. O mais fácil e rápido é o Pix. E olha que legal, a gente tá com essa parceria magnífica, tá? Se você usar o cupom LOOK, você ganha aí um bônus de boas-vindas de até mil reais. Então, fica ligado. E outra parada super legal que tá acontecendo é o sorteio semanal de inverno. Que a cada mil reais utilizado na plataforma, você ganha um ticket pra participar do sorteio, tá? E aí, manos, o prêmio é de um milhão. Fica ligado. Vai pra cima aí, aproveita essa oportunidade. E dá aquela moral, porque Blaze ajuda bastante o canal também, manos. Rapaziada, vamos pegando aqui os jogadores. Vamos ver o que a gente vai conseguir hoje. Já temos um Icon Terrier. E esse aqui, mais ou menos, né? Quem é esse cara aqui, Mano Gonzalez? E é muito importante você se inscrever no canal também, pra gente chegar aí, cara, a vez mais longe. Oxi, louca tele. Começamos meio modesto, né? Apesar de ter Raul e o Terrier ali, a meiuca aqui tá meio... não tá, né? Na verdade, nem tá. É uma meiuca que nem tá. 84, 84 agora. Ó o Fred aí. Temos aqui o primeiro mutante do dia, né? Mas vou de Fred, vou de Fred. Deixa o mutante ali de ladinho. Bora, zagueiro, manos. Eu já tô vendo que a gente vai ter que montar outro time. Isso aqui já não rolou, hein? Eu não vou repetir essa tática aqui, não, hein? 4-3-3 defensivo, acho que eu não pego mais, não. Tá meio ruim a parada. Vocês estão vendo, tá bem baixo, hein? Provavelmente a gente vai terminar abaixo de 90 o time titular. Pra orelha aqui é interessante. Tem também o Tavanier. Mas de apelão mesmo, mano? Só o Raul. E tipo assim, não tem nenhum jogador acima de 95, tá ligado? E olha que a gente tem conseguido isso direto, né? Com os mutantes aí, tem muita cartinha apelona. Imagina isso aqui, turma. Não tá bom não o negócio. Tá bem ruim. Deixa eu ver quanto é que vai ficar o time. Caraca, 86. É recorde, só que negativo. Terminamos de montar o time titular, só deu 86. Mano, quando dá 88 é ruim. Quando dá 89 é ruim. Vamos ver o que a gente vai ter aqui nesse banco de reserva, né? Tô curioso. Já veio esse Marcelo aqui que é brabo, né? Esse capitão aí. Ê, Doniê. Vamos melhorar aí o bagulho. Começou, começou. Quadrado. Tá, começou, começou. Começou. Rapaz do céu, ganhou bastante entrosamento pelo menos, hein? Ó, duas cartinhas mais apelonas, né? Já começou melhor. Temos aqui o Rodrigues, que é da Libertadores. A cartinha tem o Goretzka também. Pô, o Goretzka é mais bola aqui, hein? O Rodrigues não vai me ajudar em nada em entrosamento. Esse é o grande problema, né? Eu posso deixar o Goretzka aqui. Melhor do que o Arnold. É, de fato, parece que tá melhor esse banco aqui, manos. Na moralzinha. Porque o time titular foi muito fraco. Só que mesmo assim não vai compensar, eu acho. Essa cartinha do DP aqui é da hora, né, velho? O problema é que ele vai ser reserva. Ó, a gente já tá com 89 de classificação. E seguindo, turma. Seguindo. Opa, o blackzinho aqui é bola, hein? Tem também o de Maria, mas vou pegar o goleiro. Porque a gente não tem goleiro bom. Então, deixa o black aqui. Já garantimos um goleiro bom, pelo menos. Mesmo sem entrosamento. Paquete. Oxe. Rapaz do céu. Mais uma cartinha em capitão do fute aqui, mano. Ó, que doida. O problema é que eu tenho o Raul lá na frente, né? O Paquetovski é uma bola pra mim também. Eu acho que me dá até mais entrosamento aqui. Vamos ver. Ó, mais dois pontinhos. Toma. E se eu botar o Fred aqui? Não. Pior que não dá, não. Só se eu botar o Fred zagueiro, tá ligado? Vai, Fred. Vai pra zaga lá. Faz a tua. Insigne. Temos aqui Messi também. Que também até que seria uma boa, né? A gente tá sem ponta direita. Mas vou confiar que vai aparecer um ponta direita melhor. Tá? Deixa por enquanto o Messi fora dessa. Oxe. Que eu falei, né, mano? É o Ronaldinho aí acaba com tudo, né? Não tem como o Terrier vai pegar aquele banco sagrado. Que isso, mano? O Ronaldinho chega ali destruindo. Ponta direita. Ponta direita. Pera aí. Até que o draft deu uma mudada, rapaziada. A gente sai de algo muito ruim e a gente vai pra algo legal, né? Tá formando um timezinho aqui mais ou menos. Seria interessante encaixar esse paquetá aqui. Pera aí. Deixa eu ver. E botar o Fred desse lado. O que que rola? Cadê o Fred? E aí eu vou tacar aquele zagueiro mais ou menos. É, mas mesmo assim não fica legal não. Depois eu mexo mais aqui, vai. Só falta uma cartinha. Olha. Eu acho que Milikovic e Savic seria a melhor opção. Milikovic e Savic aqui. A gente vai tirar o paquetá por enquanto. Depois eu vou ajeitar isso. O paquetá vai pra lá. E vamos pegar agora o goleiro. Goleiro reserva. Oxi, foi bom, mano. O Mendy ali troza com o Fred. Se a gente jogar com o Fred na zaga, né? Tem o Navas também que é interessante. Vou pegar esse Mendy aqui, absurdo. Mais três pontinhos, né? Mano, juro pra vocês que tá um time legal. Ainda mais que a gente tem o Ronaldinho e Messi. Mas eu vou montar outro time. Não sentir firmeza, vai. Eu falei que não ia pegar 4-3-3 defensivo. Mas peguei agora 4-3-3. Diferente aqui. É outro 4-3-3. Eu esqueci por isso. Pera aí, pera aí. Já temos o Nema. Começamos mal também, né? Vamos pegar esse Kine aqui. É a 4-3-3. Outra opção com SA. Com o segundo atacante, tá? É isso. Mano, os mesmos jogadores. Que isso, velho. É, não é dia. Tem dia que não é dia, entenderam? Tem dia que não é dia, mano. Não tem jeito, turma. Tem dia que não rola. Pedro, Visca. Que tenebroso. Eu acho que a parada é não pegar nenhum tipo de 4-3-3. Opa. Opa, pera aí. O Debrino e Tottenham é uma coisa interessante. Tinha o Gravenberto ali. Vocês viram, né? Tinha o Gravenberto. Tá. Zacária. Não tem ninguém que vai me ajudar. Então vamos de Zacária. Vocês viram que tinha Neymar ali. Eu nem peguei. Porque são as cartinhas base deles. Eu quero as cartinhas melhores. Tilemans. Marcos Lorentz. Vamos botar o Espanhol aqui. Já vamos para a Zaga. Será que vai rolar um time bom agora? Oxi. Oxi. O ideal era até pegar o nosso amigo ali militão. Mas eu peguei o Rubem Dias. Porque, mano, geralmente o mais jogador apelão da Premier League. Não adianta. Então já vamos botar ele para cá. Vai que me aparece um Alker lá do outro lado. Né? Não sei, né? Vai que aparece ajuda, né? O Nuno Mendes vem para cá também. Agora. Alkerzinho. Vem. 91. Tá bom. Pode ser o Arnold que a gente está feliz. Parece que é um time mais estruturado que o outro. Oxi. Tem o Mendy aqui também para ajudar. Então aí. Temos 91. Bem melhor, né? Que isso. Saímos do lixo. A gente deu já uma subidinha aqui. 90, 70. Agora vamos ver como é que está esse banco de reserva. A gente tem que melhorar também algumas posições do time titular. Nossa senhora. Muito bom. Temos o Salibá. Deixei ele aqui encostadinho. Qualquer coisa a gente tira aí o outro zagueiro ali no início da partida. Aqui. Tudo bem. Vem para cá, Argentina. Bora, rapaziada. Vamos embora. Gundogan. Temos aqui o som. O Gundogan é interessante, hein? O som também. O problema do som é que ele não é ponta. Eu não vou pegar esse som ainda não, tá? Confio que vai vir outro ponta melhor. Deixa eu botar esse Gundogan para jogar aqui. Melhora bastante. Agora. Opa. Esse Delaine é monstro. Mas a gente tem um Pedro. E aí? Quem vocês escolheriam aqui, rapaziada? Pedro ou Delaine, mano? Olha esses stats do Delaine. Tem 97 de ritmo, mano. Ele corre muito para o volante, tá ligado? Tudo acima do 90 ali, ó. Condução, defesa, físico. Só a finalização dele é baixa. Mas ele é volante. E aí a gente faz o seguinte. Deixa ele aqui. Depois a gente vê como é que a gente faz com o entrosamento. Se a gente faz ou não. Enfim. Deixa ele ali por enquanto. E a B de Pelé é 98. É isso. O entrosamento também pede socorro. Mas está tudo bem. Até que a gente ganhou agora, hein? A gente ganhou lá com o outro Heroes que está lá na frente. Ush! Vlahovic e Davis. Calma. Vlahovic 96. E temos o Davis aqui 93. E agora? Vamos garantir o ataque. Tá? Deixa o Vlahovic aqui também. Vamos lá. Esse time aqui tem mais cartinhas poderosas. Vamos dizer assim. Pulisic. Só para dar uma diversificada aqui, né? 82. Valverde. Brozovich. Sornosa. Rafael Leão. Interessante também. Pera lá. Pera lá. Brozovich. O problema é encaixar ele no time, né, mano? O entrosamento está ficando uma delícia. Só que ao contrário. Está horrível. Gabriel Jesus na ponta direita. Ele me parece mais interessante por conta do entrosamento. Agora é triste deixar o Brozovich também. Mas não dá para ganhar em todas, né, rapaziada? Vamos só para subir um pouco aqui, ó. Mais 12 pontinhos. E vamos ver o que a gente vai ter nessa reta final aqui. Ok, Munir. Mais três cartinhas. Dois jogadores de linha e um goleiro. Vamos de esse jogador aqui. Para fechar agora, hein. O jogador de linha. Tá. Não é de todo mal. E agora os goleiros reservas. Vou pegar aqui, mano. O melhorzinho possível. Ainda não satisfeito com o time. Eu acho que eu estou muito exigente hoje. Acho que eu estou muito exigente hoje. Vamos lá. Montar mais um. Vamos agora de 3 com a 3 em linha. É uma tática que eu não gosto de jogar. Mas aqui dentro do FIFA para montar o time, ela tem um potencial muito forte. Começando com o Joe Cole. Por quê, mano? Dá para encaixar dois pontas aqui. Vocês estão ligados que às vezes a dona EA manda ponta demais, né? Fica mandando ponta cada jogador que você tira aqui no draft. Ih! Ralandinho Tots. O Cometa Raland. Mano, se fosse a cartinha dele do City, já ia encaixar perfeito com o Joe Cole ali. Mano, ia ser, ó. Coisa linda. Parece que temos algo agora melhor, hein? Promete. Começamos com o Ralandinho e o Cometa. Já é mais interessante. 95. Não é um Tots que aparece sempre no draft, não. A gente está todo dia aqui montando. Às vezes eu monto um, dois, três times como hoje. E, manos, o cara não aparece muito não, velho. Deixa eu pegar esse aqui. Vamos lá. Mais um meio campo central. Ah, esse Zakaria está pedindo passagem hoje, hein? O tempo todo ele está vindo. Meio campo direito. Manda um iconzinho, Doni. Só para dar aquela encaixada na galera. Tudo bem, não foi a boa. Vamos seguir aqui com boa em inglês. Na esquerda temos... Oxe! Essa cartinha do Rashford, manos. Melhoria do Futefantasia. Tipo aquela do Coutinho, tá ligado? É uma carta poderosíssima. Se liga, mano. O status do cara. Ritmo 99. Mano, é uma carta muito boa. Vamos botar aqui. É seguir. Acho que premiera, hein? Poderia aparecer aquele Walker Mutante, hein, Doni. Aquele Walker Mutante ia cair como uma luva nesse time. É 96 ou 95. Zagueiro. Não veio Walker Mutante, mas podemos seguir aqui com o Gomes, né? Joga na Alemanha. 95. Brabo também. Por que não? E vamos aqui com outro zagueirão. Colibali é interessante, mas ele encaixaria ali com o Alemão, cara. Já é alguma coisa. 91. A gente teria uma zaga forte. O Condé não encaixaria. Sanches... Eu acho que eu vou pegar... É, peraí. O Sanches até que encaixa. Se eu botar ele lá do outro lado, dá pra fazer um esqueminha e botar o Rudger e o Gomes ali. Mas vou pegar o Colibali mesmo. De goleiro temos... Esse é o perigo, né? Vou pegar o Trap. Então a gente tem 91 barra 86. Vamos torcer pra esse banco de reserva ser ainda mais apelão. Começamos bem. Começamos bem. Temos o Hakimi. Dá pra usar aqui como meio campo direito se a gente precisar de velocidade. E temos até esse cara aqui, mano. Ele é um lateral direito tipo o Hakimi. Ele não é tão rápido. Só que ele tem mais passe. Ele tem mais condução. Tem mais defesa. O físico ele perde. Eu vou pegar ele. Vou pegar ele só pra... Enfim. Se eu utilizar ele aí, eu vou testar esse cara, mano. Agora a gente pode ver o Sanchez aqui como que ficaria. Eu tiraria o Colibali e passaria o Sanchez pra cá. O Rudger pra cá. Enfim, a gente perde. Então não é uma boa, não. Sancho! Nossa! Olha só o Piresinho. Mas eu tenho o Rashford, né? É um Icon que eu precisava só aqui no lado direito. Ih, Abdi Pelé aqui dando mole, mano. Que isso? Esse Abdi Pelé aqui no campeonato francês. Pera lá. Sancho? Pô, o Sancho na direita ia me ajudar pra caramba agora. Agora como é que eu deixo o Abdi Pelé 94 e o Pires 92 pra pegar o Sancho, mano? Vou pegar o Pires. Segura aí, Pires. Vambora comigo. Tá? Deixa eu fazer só um esqueminha aqui pra ver qual é. Esse Rashford em outra posição. E o Pires em outra posição, mano. Ó, dá pra fazer assim. Dá pra fazer assim e o Pires fica de meio campo mesmo. Foi triste deixar aquele Abdi Pelé. Ih, aqui a gente vai pegar o 76. Vambora. Tem bastante cartinha ainda. Esse time aqui promete mais castelinhos. Tem esse outro cara aqui que não aparece. E tem o Cristiano Ronaldo. O CR7 92 pra entrosamento seria melhor até. Essa é a verdade. Mas eu vou pegar o Castelinhos, tá? Nada contra o CR7, mas vamos de Castelinhos. Deixa nosso ralandinho. O Castelinhos é rápido pra caramba. Uh, era isso que eu tava precisando, mano. Era isso. Deixa eu fazer um esquema aqui. Vamos ver qual que vai ser. Deixa o Djokov aqui mais atrás. O Madison pra meter velocidade lá na frente. Tudo bem que os dois tem 94 de ritmo, né? Ah, foi bom. Foi bom o esquema aqui, mano. Temos também Mahrez. Que isso? Benzema. Esse Mahrez 94 é outro apelão, velho. Que que é isso? Vai ficar no banco também. Olha esse Buscats, mano. Nunca aparece. Capitão também do Buscats aqui. Geralmente não aparece. Vamos trazer ele pro time, né? O resto ali a gente não vai usar mesmo. Seria interessante talvez encaixar ele no lugar do Zakaria. Acho que quando começar a partida a gente vai ter que fazer algumas alterações aqui. Mas tá um time bem interessante. Tô gostando, mano. Martínez quem é no gol? A gente tem lá o Trapezinho. Tem o Loris também interessante. Benzema apareceu de novo. Mas não, vou escolher o Benzema. E temos o Arnold, né? Vou pegar o maior overall já que eu não vou utilizar o Arnold. Visca. Tonale. Vamos de Visca. Última cartinha, mano. É, vou pegar o Rodriguinho. Vamos ver o que vai aparecer aqui no último goleiro. Vai ser o Lopes. A gente se deu mal no gol. Essa é a verdade. Poderia ter pego outro goleiro melhor ali mesmo. Que fosse diminuir o entrosamento. Eu acabei pegando outro jogador de linha. Ó, o time ficou 92. Ficou legal. Botei o Benzema aqui titular. Mas a gente vai fazer algumas mudanças, tá? Ralandinho vai entrar no lugar do Benzema. Ih, vou botar o Buscats no lugar do Zakaria. Pra testar esse Buscats também aqui que é diferente. E vamos assim pro jogo, tá? Primeiro treinador. O Rafa Benítez vai me ajudar em entrosamento. Vai ser ele, o treinador. E temos um time até que legal agora, hein? Vieram boas cartinhas nos três drafts, né? Mas esse time aqui me agradou mais no geral, tá? E vamos lá. Vamos testar isso no campo. Ih, rapaz. Quando a gente pega Sérgio Ramos, só que contra. É complicado. Já vamos fazer a troca, hein? Vem cá, Ralandinho. Faz de conta que é o Raland do City. Daí encaixa perfeito no time. E vamos ver se busca isso aqui, velho. Vamos ver como é desse busca. É uma tática que eu não gosto muito. Já falei pra vocês. Porque olha só, mano. Ela é muito ofensiva, tá ligado? Então vamos ver como é que vai rolar isso aqui. Bola começou com ele. Temos aqui o Jota. O Jota corre, mano. Benzema vai passar o Jota. Aí ele trancou bem ali com o Thiago Mendes. É dribladorzinho. Vai que se perdeu, né, mano? O Jota ali marcando e ele se perdeu. Vai, deve dar mais. Boa. Ai. Pensei que a bola ia ficar com a gente ali, mano. Pensei que a bola ia ficar com a gente ali, mano. Pensei que era escanteio. Ó, o Ralandinho já chega como? Já enchendo o saco. Vai ser um jogo bom. Vai, pegamos o cara daqueles que quer dar lá o tempo todo. Raland. Boa. Hum. 1x0. 1x0. Vem driblando. Vem. Segundo o Jota, né, mano? Boa jogada ali do Ralandinho com o Jota. 1x0. E vamos para cima. Ó. Vai, vai. Dribla, dribla. Pode driblar à vontade. Boa jogada. Boa bola para o Raland. Agora a Busquets. Ai, mano. Vamos para cima. Vamos para cima. Boa. Ai, na hora do passe, mano. E cortou. Boa jogada. Ó. Ó. Dá aquela dançadinha. Pires. Ai, ai, ai. Ai, se eu faço ia ser um golaço, mano. Estou costurando todo mundo. Boa. Vai, Raland. Que defesa. Vamos lá, Ralandinho. Não. Tinha que ter sido gol, mano. O que o Gomes fez, amigos? O que o Gomes fez? Golaço. 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 E ele continua tentando driblar. Quer driblar o tempo todo. Beleza. Ó o Ralandinho passando no meio. Será que vai dar para ele, mano? Foi bem agora o zagueirão. Ó o Ralandinho, ó. Ai, Lurris pegou, mano. Que pena. Pô, que bolão, mano. Na trave. Se deu mal. Se deu mal. Se driblar e perdeu. Se deu mal ali, mano. Ai, passei errado. Agora é eu que me dei mal. Que pulo do trap horrível. Pelo menos ele pegou. Golaço. Agora fez um golaço. Agora ele está feliz. 2x1. Mas também eu viajei, né, mano? Ó o Ralandinho. Ai, Raland. Nossa, quase. Vamos com o Raland de novo. Ele é bom na cabeça, mano. Ele vai acertar uma ainda para a gente. Rashford. Já fez a finta. Tentei mais um drible. Ó o Busquets. Que bolão para o Ralandinho. Toma, Lê. Ralandinho, Tots. O Ralandinho no City vai ser assim. Tem que vir assim já, mano. Voando. 3x1. Era para estar mais. Era para estar mais. Vamos para o segundo tempo. O cara mexeu no time. Fez um monte de mudança. Vamos ver como é que vai refletir isso em campo. O Médicão já começou aqui deblando bem. Boa jogada. Raland. Ai, ai, ai. Se faz. Aí não, né, filhão? Aí não, né? Aí não, né? O Ralandinho resolve. Esquece. 4x1. Fora, Raland. Está voando o Raland Tots. Vai passar aqui, ó. Opa, pênalti. Já tinha driblado. Pênaltizinho. Vamos ver. Vamos ver. Espera aí, espera aí. Vamos pegar aqui e botar o Raland. Bora, Raland. Só solta o pé, mano. 5x5. 5x5. E o Raland voando. Bora, Ralandinho. Ah, vai o Cometa. Vai passar aqui, Cometa. Boa bola. Fez a finta. De novo. Que golaço. Que golaço. 6. E ele vai. Não desiste. Vamos embora. Mas o Sérgio Ramos é muito apelão, mano. Aí o Trap pegou ainda. Boa, Trapzinho. Deixa ele não. O Sérgio Ramos ali é um trator, velho. É rápido e um trator. Hum, que bola. Botou na frente. Olha o Ralandinho. Vai chegar. Ai, quase. Não vai fazer gol contra. Ficou irritadinho. Será que é isso? Vai desistir, mano. Quando ele começa a fazer isso é porque vai desistir. Não tem jeito. É, desistiu. Desistiu. Não teve jeito. Mano, hoje vamos ficar por aqui. A gente montou três times, tá? E a gente encontrou o Ralandinho Totsky. Simplesmente destruiu esse adversário. Que queria driblar o tempo todo. Mas não conseguiu parar o Raland. Não teve jeito, mano. O Ralandinho jogou muito. Porque ele joga assim no City. Torcendo muito. Eu gosto muito do Raland, tá? Acho que vocês já perceberam, né? Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo.